olá pessoal tudo bom a gente tá aqui pra mostrar pra vocês o que que é um amor de mãe na verdade não é de mãe é de galinha né a gente tem essa nossa galinha ela tava choca daí a gente colocou os pintinhos que nasceram na chocadeira e ela aceitou tranquilamente daí a gente colocou mais ovos né que nasceram recentemente questão dos 20 21 dias depois e a gente pegou os pintinhos pequenininhos e colocou pra ela e ela aceitou numa boa também tá aí feliz da vida né com duas ninhadas diferentes né todos felizes olha que coisa linda o tamanho dos pintinhos e ali já tem os maiores né que nasceram já faz um tempinho mostrar pra vocês também uma outra ninhada nossa que nasceu já faz um tempo e eles ainda estão com a galinha deixa eu dar um pause aqui já mostra e estão aqui ó já faz três meses que estão com a mãe uma mãe postiça né e não querem soltar ela de jeito nenhum são todos filhos de brama e estão aí cada vez maiores lindos lindas só tem um minguado ali que a gente não entendeu porque ele nasceu junto com os outros e tá pequenininho assim né mas os outros estão lindos e a mãe zelosa daqui cuidando deles ó essa aqui fugiu pela tela é isso aí pessoal em breve a gente coloca mais vídeo pra vocês tá bom ó e aí e aí Obrigado.